Música Paróquia Nossa Senhora Imaculada Concessão Catedral de Lê cancela sacramento do batismo na primeira comunhão Tamba Parco Monsenhor José Antônio da Costa Racotois Paróquia Nossa Senhora Imaculada Concessão Catedral de Lê Ate for sacramento do batismo na primeira comunhão Basarani Sira Quase Atrua Neboitirona doutrina durante Lê Mãe veja foi na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Concessão Catedral de Lê Monsenhor José Antônio da Costa Racotois Hospital Nacional Guido Valadares Paróquia Decide Cancela no Muda Fale Valoranceluc E tá sei a dia a Fale depois sei halal a Fale Programa Padre Leandro afirma Rafa Inhalot Monsenhor José Antônio da Costa Né Isen Maté Conselho Pastoral se realiza Fale Encontro Onde decide data fixo Ba sacramento do batismo na primeira comunhão Agustin da Costa, Tito Silva, Jemen Amém Adão Amém Obrigado.